Vagabundo Somente eu vivo a emoção que vem do coração Que eu uso pra aprender a voar Somente eu vou de dedicação e faço tudo a mão Sabendo o quanto eu posso errar Eu disse e sempre te avisei Eu sei que aperto o play, sabendo onde eu vou pausar Minha vida eu divido ela em três Família, o meu sonho e minha fé que eu sei que eu posso contar Eu sempre achei que dedicação era o foco que eu precisava Mas eu não entendia nada na real Errava como todo garoto teve só fazer menor Eu entendia de um jeito e decorava bem melhor Ciba, cipá, fazia umas cagadas da vida E as guerras vencidas, mas perdia com as saídas Castigo tradicional, normal, eficiente Pra me deixar um pouco menos radical A dedicação é forte sempre, mas extrapola Não é a mesma coisa rua quando envolvia escola Hoje mudado, me sentindo refigurado Me sentindo agora um homem mais forte e dedicado Valores não se perdem, nem físico ou mental Ninguém mais que ninguém, só por ter fundamental Eu tropeço nas minhas incertezas Mas tô com 23 e já entendo com clareza as certezas Da vida Vagabundo Somente eu vivo a emoção Que vem do coração Que eu uso pra aprender a voar Somente eu vou de dedicação E faço tudo à mão Sabendo o quanto eu posso errar Eu disse e sempre te avisei Eu sei que aperto o play Sabendo onde eu vou pausar Minha vida eu divido ela em três Família ou meu som e minha fé Que eu sei que eu posso contar Certezas conflitantes E viam um olhar distante Era o seu Divio de atenção De foco fui eu O meu olhar Não consegui encontrar nada Eu acho que eu sei 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 que eu sei